Olá, meninas! Tudo bem com vocês? Cristina da Emanuel, seja muito bem-vinda de volta aqui no canal. Você que tá chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindas também. Passando pra dar um recadinho pra vocês, que nós também fazemos congressos, meninas, e nossos tamanhos são tamanhos especiais. Nós temos até o tamanho 62, sim, temos tamanho plus size também. E, trazendo pra vocês hoje mais um lançamento, esse lançamento é o vestido Eliane. Sim, vestido Eliane, a gente tem ele do P ao G2, tamanhos plus size também. O cinto acompanha a peça, e esse tecido aí é o tecido tule, o tule todo forrado, ele é um tule com poá. Olha só que lindeza, meninas! Delicado, elegante e muito feminino. O tule traz aí uma leveza no modelo super feminino, né? Pra aquelas românticas, olha só que lindeza. A gente tem ele no tamanho plus também, ele vai até o G2 e acompanha o cinto, meninas. Então, compartilha esse vídeo, porque esse modelo também serve, dá certinho aí pra você fazer o seu congresso. Você viu que no começo do vídeo a gente colocou alguns dos nossos congressos, e todos aqueles modelos que estão ali naquela foto, a gente tem pra congresso também. Nossos tamanhos são tamanhos especiais, já pra você aí, se você tiver, né, as irmãs da igreja que tem o tamanho plus size, a gente tem também, que vai aí dar certinho pra todas as irmãs, todas vão ficar lindas, meninas. Lembrando que o nosso envio é pra todo o Brasil. E se você quiser que a gente coloque no ônibus lá no Brás, a gente também faz esse serviço, tá? Se você não quiser nem por correio, nem por transportadora, a gente coloca pra você dentro do ônibus no Brás, tá bom? Do ônibus de excursão aí, da sua escolha, meninas. E a gente também faz entrega nas estações de metrô e de trem aqui de São Paulo, tá bom? Tudo pra facilitar aí a entrega pra vocês. Olha só que lindeza. Disponível vestido Eliane nessas cores que vocês estão vendo aí. Não esquece de compartilhar esse vídeo. Toda vez que você compartilha esse vídeo com alguém, com algum grupo da igreja, um grupo de amigas, toda vez que você compartilha esse vídeo, você nos ajuda aí a chegar mais perto de uma das mulheres, de mais mulheres aí pelo Brasil afora e pra que mais pessoas conheçam a Emanuel Magazine. Então, seja aí esse agente de bênção e compartilha esse vídeo com alguma amiga. Não esquece de deixar o seu joinha aí pra fortalecer o canal e nos levar aí a chegar nos 30 mil inscritos, tá bom, meninas? Vou deixar na descrição do vídeo, fica calma, vou deixar na descrição do vídeo o link do WhatsApp e o link do Instagram pra você entrar em contato e saber mais detalhes. Se você quiser saber sobre congressos, a gente já tá fazendo os congressos, tá? Então, adianta o seu pedido. Vou deixar no link na descrição do vídeo e fixado no comentário aqui os links do WhatsApp e o link do Instagram pra você entrar em contato e saber mais detalhes de todos os modelos, tá bom, meninas? Lembrando que a Emanuel é daqui de São Paulo e o nosso envio é pra todo o Brasil. Olha só o vestido Eliane. Beijo, meninas! Beijo, meninas!